As fugas da prisão reais mais espetaculares. Bem-vindo ao nosso novo vídeo. Neste vídeo apresentamos algumas curiosidades sobre as fugas de prisão mais incríveis da história. Prepare-se para aprender coisas incríveis sobre esses feitos dignos de filmes e surpreenda seus amigos com esses fatos interessantes. Redoinne Fide. O ladrão de joias francês autor do livro, Outlaw, conseguiu escapar da prisão não uma, mas duas vezes. Ele recebeu uma sentença de 25 anos por um roubo que matou a policial Aurélie Fouquet em 20 de maio de 2010. O vazamento mais recente consistia em duas partes, um desvio e o próprio vazamento. Para distrair os funcionários, vários homens com armas fortes apareceram na entrada do presídio. Enquanto isso, um helicóptero pousou no pátio da prisão e Redoinne conseguiu escapar. A polícia conseguiu encontrar os destroços do helicóptero queimado perto de Gonesse. Três meses após a fuga, ele foi pego pela polícia em Creio. Em sua primeira fuga, ele causou uma série de explosões na prisão e fez quatro guardas como reféns. Eu Chapo Guzmán. Joaquim Eu Chapo Guzmán Loera é o líder do cartel de Sinaloa e também atuou em duas fugas da cadeia. Suas fugas são consideradas algumas das fugas mais espetaculares da América Latina. Em sua primeira fuga, ele se tornou o primeiro preso a escapar de uma prisão mexicana de segurança máxima. A fuga consistiu em se esconder entre os cobertores e lençóis sujos em um carrinho de lavanderia. Para ter o controle de onde estava, o narcotraficante contava o som de abertura de todas as portas do controle de segurança por onde passava. Eu Chapo afirmou que em determinado momento quase foi pego, pois quando o trabalhador que levava o carrinho o soltou em um controle para falar com um policial. O carrinho tombou para trás, se os lençóis o tivessem descoberto o teriam pego. Ele também revelou seu plano para apenas três ou quatro pessoas, para que houvesse menos chance de ele ser delatado. Este plano foi executado em 19 de janeiro de 2001. Em julho de 2015 ocorreu a segunda fuga do Chapo Guzmán. Aconteceu na prisão de segurança máxima de Eu Altiplano. Acredita-se que o plano tenha levado cerca de 1,5 anos para ser executado devido à sua complexidade. Eu Chapo passou por um túnel de 1,5 quilômetros que ligava o chuveiro de sua cela, a periferia da prisão. O túnel estava todo iluminado e para sair mais rápido ele usou uma motocicleta. Um fato curioso é que essa fuga foi tão cinematográfica que em 2016 foi lançado o filme Chapo, A Fuga do Século, que conta a verdadeira história da fuga. O professor de yoga. Choi Gap-buk é um coreano que foi condenado à prisão por roubo em 12 de setembro de 2012. Acredita-se que desde o primeiro dia ele já começou a executar seu plano, pois em 17 de setembro ele já havia fugido. Ele untou todo o corpo com óleos e cremes para estar lubrificado o suficiente para deslizar pelo orifício por onde a comida era passada. Esse buraco tinha apenas 45 por 15 centímetros e sua grande flexibilidade o ajudou a executar essa façanha. Para que não suspeitassem de sua fuga, ele deixou um boneco de travesseiro em cima da cama. Ele foi para as montanhas onde se deslocava à noite para evitar que helicópteros, cães e agentes o localizassem. Depois de dias fugindo entre montanhas, casas, lojas e prédios em busca de comida e abrigo, acabou preso no dia 22 de setembro. A fuga de Alcatraz. Por muitos anos esta prisão foi considerada a mais segura de todos os Estados Unidos. Ela está localizada em uma ilha na Baía de São Francisco e era o destino dos prisioneiros mais perigosos. Até que Frank Morris, Clarence e John Anglin provaram o contrário. Roubando colheres e facas da cozinha, eles conseguiram cavar um túnel e escapar da prisão. Eles usaram cabelo, sabão e papel higiênico para fazer cabeças e cobri-las com o cobertor para fingir que estavam dormindo. Esta fuga é considerada uma das mais míticas, pois nunca se soube do paradeiro dos fugitivos. Porém, anos depois, em 2013, o FBI analisou uma carta que se acredita ser de John Anglin, na mensagem ele diz que agora tem 83 anos e câncer. Na carta, ele confirma que os três conseguiram escapar naquele dia e atingir a velhice. Mas que os outros dois já morreram. Morris, 2005, e Clarence, 2008. Uma curiosidade sobre esse caso é que hoje existe uma competição anual chamada Escape from Alcatraz, Escape de Alcatraz em português, na qual vários atletas mostram que com um preparo físico adequado, seria possível fugir de Alcatraz. A prisão foi convertida em um museu que recebe diversas visitas turísticas. William Reis. O jovem de 23 anos foi detido no aeroporto depois de tentar contrabanjear 2 quilos de rachixe. Inicialmente ele recebe uma sentença de 4 anos, depois é condenado à prisão perpétua e no final, sua pena é reduzida para 30 anos de prisão. Antes de fugir, notificou a família por cartas, referindo-se à justiça como o trem local e a fuga como o expresso da meia-noite, enviando-lhe Zoom. Não vou esperar o trem local, vou pegar o expresso da meia-noite. Pegando o mapa e os poucos dólares restantes, ele se esquivou dos policiais, escalou o muro da prisão e entrou em um barco de pesca. Depois de navegar sem rumo por dias devido à influência do vento, ele desceu para a terra e começou a correr para a bursa. De lá ele continuou até Idirne. O estranho o ajudou de carro a chegar ao rio Maritas. Ele continuou nadando contra a corrente até que encontrou um policial. Quando acordou, encontrou-se novamente em uma cela, mas desta vez não estava mais na Turquia, senão na Grécia. Ele passou duas semanas nesta prisão até ser deportado de volta ao seu país. De volta aos Estados Unidos, conseguiu concluir os estudos e até escreveu um romance sobre sua história na prisão e sua fuga, que acabou virando filme. Reis afirma que o filme acrescentou detalhes que não eram reais e que retratou os turcos com violência excessiva. Ambas as obras são chamadas de The Midnight Express. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos desse tipo. E me conta nos comentários, qual dessas fugas mais te surpreendeu?